Então o que, gente? Olha como a pessoa já acorda. Vou passar um perfume no mim. Quem é essa atriz? Amarelo, vai ficar foda. Com um delineado, que hoje é sábado. Sábado! E aí, vai descendo. Ah, o povo falou. Eu queria ver mais a Fran dançando na boquinha da garrafa. Na manhã. Só desce um pouquinho. Aí no meio do dia você desce um pouquinho mais. Vai descendo na boquinha. Ó, a mesa tá praticamente pronta. E como é final de semana e rolou uma preguiça, a gente coloca às vezes isso aqui. Isso aqui é muito bom pra quem vai receber muita gente e vai montar aquela mesa americana. Com os pratos e tudo, porque aí você não suja tanto talher de mesa posta. Porque às vezes você bota a mesa posta com talher. Às vezes uma colher e a pessoa não usa e tudo. E aí eu coloquei isso aqui. Porque aí a gente pega o que a gente quer. Não precisava. Foi mais uma preguiça mesmo. Na verdade, sempre que vem muita gente aqui em casa, sempre que vem muita gente, a gente faz isso. Quando vem minha família, quando vem a família do Paulo, a gente faz isso. A não ser que seja um almoço muito especial que a gente quer fazer. Porque dessa forma é realmente muito mais prático. Porque uma vez que você coloca faca, garfo e colher, a pessoa, tipo assim, eu não uso colher. A colher já vai ter que ser lavada. Já vai ter que ser lavada, é. Então dá uma... Aí isso daqui é prático, ó. Porque ele é assim, ó. Tem de vários modelos isso. Eu já vi em várias lojas. Aí aqui a gente sempre separa os dourados com o gi bambu. E... Agora eu quero comprar outro chique. Outro chique. França, eu quero comprar coisa de a mais. Mas eu... Ontem à noite eu tava pesquisando talheres à noite. Pesquisou talher? À noite. E achou coisa boa? Ah, é que eu ganhei um código. Isso aqui é o que? Sal rosa. Finalmente achei sal rosa. Aquele sal rosa do Himalaia, do caro, da caramba. Tava barato? Mais ou menos. Ah, quer falar o preço pro público? Eu não lembro se foi 15 reais, mas é dado pão de açúcar. Então realmente é mais barato. Entendi. É, isso dura a beça, porque a gente bota nesse ralador e aí rala na hora. Mói. Mói na hora, rala, é. Mas o que eu queria falar e dar a dica pra vocês, que eu comecei o vídeo falando e me perdi. Cara, eu não sei vocês, mas eu amo, não é publi, não é nada, mas eu amo o creme cracker dessa marca. Eu acho ele crocante e tudo. Vocês tem alguma marca específica de bolachinha, né, biscoitinho, creme cracker, assim? Mas eu adoro essa daqui, amo. Gosto dessa e gosto do de gergelim, o verde, da peraquê. Muito bom também. São os dois que eu mais gosto. É, o da peraquê me lembra quando eu fazia corcinho. O da peraquê, o verde? Eu e a Tati, a gente sempre comia. E sabe o outro que me lembra, mas me lembra uma coisa ruim? Sabe o que que me lembra também? Aquele preto, sabe aquele água e sal? Aquilo me lembra dieta. Água e sal. Uma vez eu entrei numa onda de uma pessoa do teatro, de tipo, ih, eu fiz uma dieta do bolacha água e sal. É só comprar e só viver disso, eu só vivia daquilo. Um pacote tinha que durar o dia inteiro, era o almoço, o lanche, o café da manhã, eu fiquei desnutrido. Péssimo exemplo. Vocês viram aí Paulo lavando a louça, enquanto eu tava organizando umas roupas ontem, eu manchi uma camisa com um olho vermelho, então sempre tem que lavar. Agora, vamos pegar o espanador e limpar essa parte aqui, porque ontem a gente passou o dedo, saiu uma crosta de coisa, Jesus Cristo. Então, todo dia a gente arranja um troço pra limpar e hoje eu vou limpar essa parte aqui das superfícies da sala. Esse andar aqui é o andar de souvenirs. E a gente já tinha mostrado num outro vídeo que esse boizinho que a gente ganhou de presente de um casal de amigos, tava se desfazendo. Então, infelizmente, eu acho que ele vai embora, vai pro lixo, com tristeza, e a gente vai limpar essa parte aqui que tá toda empoeirada. Eu sei que era só uma organização de uma prateleira. Tá mudando tudo de lugar. Aí, Paulo, tá mudando tudo de lugar, já mudou 300 vezes. Eu só ia mudar, limpar aqui, quando eu vi eu já tô aqui, ó. Já tô aqui, limpando aqui. Aí já quero mudar tudo aqui, já arrumei as gavetas. Meu Deus do céu, me tira daqui. É sábado hoje. Decidi fazer uma maquiagem bem básica, só que não. Como eu falei mais cedo, eu queria fazer uma maquiagem usando amarelo. E cá estou. Gente, no vídeo ficou muito mais bonito. Meu Deus, e o batom que eu tô usando é o batom Joana Matte da T-Blogs, da Bruna Tavares com a T-Blogs. E eu usei esse amarelo dessa paletinha aqui, Rainbow, da Ruby Rose. E por cima eu passei um gloss, não do olho, né, do batom. Eu passei um gloss que é esse daqui da MAC, que se chama Apple Pink. E, enfim, amei. Já estou toda arrumada, agora outra vai, porque a mesa está pronta e a gente vai almoçar. Eu tô muito feliz, porque a minha mesa ficou o máximo. Super informal também, que eu adoro fazer essas produções de mesas informais. Com coisinhas que a gente tem, guardanapo de papel, eita, guardanapo de papel e tudo mais. Gente, olha só que gracinha a mesa que ficou. Eu escolhi colocar essa florzinha que vocês viram no vídeo de ontem, no vlog de ontem, como centro de mesa. E aí, pra dar um toque do verde do jogo americano, escolhi esse guardanapo meio selva, que é uma onça, né. E coloquei uma flor pra dar uma feminilidade. E é isso, a gente vai almoçar aqui. Fora, eu vou trazer o prato já pronto, já quentinho, porque a gente vai esquentar a comida. Como a gente vai tomar esse Prosecco Brut Aria, da Aria Wines. Gente, olha que máximo, vem na latinha. Alguém já experimentou assim? Eu nunca tinha experimentado Prosecco em lata, e a lata é muito bom, porque ela é muito mais sustentável, né. Aí coloquei esse potinho aqui de amendoim, que a gente ama. Gente, sério, tem uma coisa que a gente ama, é amendoim. Eu nunca vi, não conheço ninguém que gosta de amendoim que nem a gente. Será que o Prosecco em lata faz barulho também? Faz, ó. Achei que não ia ter aquele barulho de tch. Gente, pra almoçar, a gente pediu ontem, não sei se vocês fazem isso, mas a gente sempre aproveita a entrega de uma comida à noite pro dia seguinte. Então a gente já pediu o nosso almoço de hoje, que é uma novidade que o Malbec tem pra quem é de Niterói. Tem 10% de desconto, é só falar que é nosso seguidor, palavra mágica, e ganha 10% de desconto. E aí esse prato novo é assim, medalhão de filé mignon com batata gratinada e um mix de pimentões no filé mignon, no medalhão. E um arrozinho maluco grega. Arroz é grega? Isso. Arroz é grega junto. É porque assim, o Prosecco tava maravilhoso, mas eu tenho que falar pra vocês. Esse vinho aqui, ó, que é esse rosê aqui, ó, vocês não estão entendendo. Eu bebi um gole, dei um berro e tive que beber o outro pra me recuperar, porque é muito, muito bom. E também tem desconto. Inclusive, a gente tem um código, né? Capitão Zeferino. Capitão Zeferino também, no site deles, e vocês ganham? 20%. Eu tô com uma segunda voz aqui, Mara. 20% no vinho, no Prosecco, no que quiser, e 10% na comida. Malbec, então, olha, fiquem com essa cena aqui, ó. Isso prova que seguir Capitão Zeferino faz a pessoa economizar dinheiro. Exato. Sinham a gente, comentem, compartilhem, façam tudo o que a gente precisa. Cheers. Salud. 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 Ó, de sobremesa, vamos de verato, doce de leite, que tem, quando você morde, sai doce de leite, franta de... Chocolate belga. Que deixaram no freezer pela metade. Mas tá bom. Quem foi? Quem foi? Quem foi tu, né? Hum. É muito gostoso. Esse aqui tem pedaços, tipo, de chocolate belga no meio. Hum, que delícia. Ali, ó, é a pessoa que tá com o diabo gosta. Assiste, ó. Primeiro que a gente dormiu aqui, fomos assistir uma tal Circle Brasil, dormimos. Ih, escureceu tudo. E aí ela tá ali, ó. Aquele pontinho ali é ela assistindo série. A pessoa acaba de ficar presa no elevador. Qual é a emoção? Isso é sem celular, né? Não, sem celular. Aí eu falei assim, ai, não tô acreditando que eu deixei meu celular. E aí o elevador... E eu comecei a gritar. Comecei, aí ele subiu, aí ele ficou parado. Eu tava tomando banho e chegou a pizza que a gente pediu. E aí ela... Você não está entendendo. E eu assim, Fran, Fran. E eu, gente, e eu assim, eu tava preocupado. Gente, eu tava pior agora. Porque agora ele colocou uma lata de lixo pra segurar o elevador aberto. Só que o elevador ficou louco. Ele pegou e fechou a porta e fechou com a lata dentro e sumiu. E agora? E agora, não sei. Ele vai lá ligar lá. Meu Deus. Gente, que susto. Olha só, pedimos a Bracho. Não, tá bem. Nada que um vinho não te melhore. Nada que um abirité. Foi a primeira vez que você ficou presa? Ah, não, a gente já ficou junto com o que era que a gente entrou na festa. Tânico. Agachado. Uma entrada assim, fenomenal. A gente de saia, entrando assim. Tenta imaginar essa cena. Eu, Fran, uma amiga nossa, a Kero e o marido. Os quatro no elevador. Para. Não, e tinha mais uma amiga dela. Que eu não lembro quem era na época. Tinha uma outra pessoa. Tinha uma outra. Um cara. Um cara. Simplesmente a gente ficar preso. E aí, quando abre, o elevador fica ali. A gente tem que... Não, mas aqui na sua cintura. Isso. E foi perigoso. A gente não indica fazer isso mais. Porque tem vários casos que quando a pessoa vai pular, o elevador volta. E aí, só que a gente saiu no meio da festa. O elevador era no meio da festa. Eu e Kero e o Zaya. De quatro. Todo mundo de quatro. Todo mundo caminhando assim. Gente, que vergonha. Ai, pedimos a Brachinho para alegrar a noite. Ele está funcionando pelo iFood em Niterói. Em todo o Brasil. Sim. Que tiver iFood, né? Perto. Um iFood mais perto de você. Todos os abrátios acontecem no abrátio. Bom apetite. Obrigada pelo carinho. Eles são muito fofos. Ele sempre manda um recadinho para todo mundo. Ah, e o entregador também é muito educado. Sério? Ele, ai, fica tranquila. Você não vai acontecer nada com você. Ele é muito fofo. Ai, que delícia. Quem disse que precisa sair de casa para ter uma cantina italiana? Acabei de montar uma cantina italiana com um toque tropical porque, né? Somos desses. Hoje a gente vai beber... Gente, que perfume. Maravilhoso. A pessoa está até passando perfume. Hoje a gente vai beber esse vinho de Évora que a gente... O Paulo ganhou de presente de aniversário lá em Évora. Quando a gente foi lá na cartucha, eles deram de presente de aniversário para ele. E hoje a gente vai experimentar. Quer dizer, a gente já degustou lá. E hoje a gente vai degustar uma garrafa toda para nós outros. As pizzas estão aqui, ó, lindas. Pãozinho com azeite. E é isso. E aí a gente tem essa garrafa aqui, ó. Que fazia um tempinho que a gente não acendia. Porque geralmente sempre está quente, né? Mas agora eu vou desligar a luz. Vai ficar um climinha muito fofo. E dá a dica da garrafa. Ah, e essa garrafa foi o seguinte. A gente pegou uma garrafa de vinho. E aí a gente colocou a vela aqui. Essa vela é até mais fina. Dá para ver que tem um palito aqui. Então não está focando. Não está focando, meninas. Ó, está vendo aí? Tem um palitinho. Aí eu fiz isso. E ela vai derretendo e vai escorrendo. E a garrafa fica desse jeito. E a gente comprou vela colorida. E aí ela vai chorando e vai ficando esse efeito. É o máximo. Uma obra de arte. É o máximo. Então é isso, gente. Bon appétit. Gente, aqui ó. No meio de Fran, cheio de vinho na mente. Ligamos a luz aqui. Fran, para de brincar de fogo. Menina. Não, hoje eu vou colocar aqui minha velinha. Vai dar... Olha. Vai pingar, vai pingar. Vai pingar na toalha, né? Podemos? Isso. Brinca com fogo. Fica aí. Fica com fogo. Aí tiramos a foto dela, ó. Minha make amarela. Daquela palheta que eu mostrei para vocês hoje de manhã. Agora a gente está assistindo o Ivete Sangalo, que está de pijama e tem o micro-ondas. Olha o filho dela filmando. Micro-ondas que dela aqui, ó. Não é embutido igual o nosso. Até você, Ivete. Gostei. A gente que observa a casa alheia, né? É. A gente já gostou das aralhas que tem ali. O que mais que a gente gostou? Adorei essa parte aqui, ó. Com a faca, coifa bonita. Ó. Esse conceito aberto. Não é embutido, ó. Adorei, adorei. O passarinho. Gente como a gente. Ivete e a gente como a gente. Maravilhosa. Eu estou limpando. Ele está limpando, amor. A pia. A cozinha, doido. Olha o cabelo do filho da Ivete, gente. Enorme. Melhor que o meu. Gente, comendo um bolinho aqui. Um girele com água. E quem será que sai hoje, senhor? Quem será? Estamos nervosos aqui. Caraca, caraca, caraca. Ivete arrasou na Globo. Ainda está rolando a live. E é isso. Muito obrigado por tudo. Hoje é a sua vez, coca. Vem pra cá. Caraca. A final é feina. Quanto que ele saiu? 57. Pouquinho. Parabéns, velhinha. Aniversário da minha mãe. Estou aqui, ó. Fazendo uma... Meia-noite e três. Eu fui o primeiro? A gente foi o primeiro? Foi! Pô, uma galera aí. A gente ser o primeiro? É. O povo não está com nada. Você viu, né? Viu, Mariana? Ele disse que foi o primeiro. Uma galera aí, ele foi o primeiro. Mas você não nasceu agora? Disse que eu não nasci agora. Mas o importante é que virou meia-noite. Eu não estou te vendo. Estou vendo sua testa. Aí, ah. Ih, de onça. Está de onça, ó. É que é 21 minutos depois. E aí vai comemorar amanhã, né? Comemorar é como? Todo mundo, cada um na sua casa. Vamos fazer uma live. Gente, então foi isso. Vocês viram aí que o Babu saiu. Uma pena, né? Porque estava todo mundo, acho que, assim, torcendo para os quatro. E agora é final. Me conta aí quem será que vai ganhar. É verdade. Eu não sei se esse vlog vai ganhar. Se for, me conta aí. Se não foi, enfim. É Telma, Rafa e Manu. Isso aí. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.